Contrate agora Nando Pinheiro para motivar sua equipe de colaboradores. Acesse nandopinheiro.com.br barra palestra. Você está preparado para ter um resultado incrível em sua vida? Saiba como acessando o primeiro link da descrição. Metamorfose 21, o diamante das realizações. Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Nando Pinheiro e essa mensagem não chegou à toa até você. Com certeza fará muito sentido em sua vida. A força mais poderosa do universo se chama amor. Mas será que realmente você se ama? Qual é a pessoa mais importante da sua vida? A pessoa mais importante da sua vida é você. Por isso eu preparei afirmações para amor próprio. Concentre-se em minha voz. Respire. Ouça até o final. E acalme o seu coração. Repita comigo mentalmente ou em voz alta. Vamos lá? Eu me amo. Independente do que os outros pensem ou falem de mim, eu continuo me amando e me valorizando. Eu sou digno de ser amado, cuidado e respeitado. Por isso, cuido de mim com apreço e respeito meus interesses. Todos os dias escolho me amar, me colocar em primeiro lugar e fazer de tudo para conquistar meus sonhos. celebram a minha individualidade. Eu sou a personalidade que possuo e valorizo quem sou hoje. Todas as experiências do passado me fizeram na pessoa que sou. e sou grato ao universo por isso. Eu atraio amor para minha vida. Eu sou insubstituível. Eu sou insubstituível, único e especial. Eu sou inteligente, forte e capaz. Todos os dias eu me torno melhor de todas as formas. A minha vida é próspera. Somente possuo motivos para ser grato. Eu entrego ao universo todos os meus planos, sabendo que ele cuidará para que eu continue recebendo apenas o melhor em minha vida. O universo conspira ao meu favor todos os dias. E eu confio no meu poder de criar a minha realidade. Os meus pensamentos são poderosos. O que eu acredito que vai acontecer, acontece. Todos os meus objetivos são alcançados. Eu acredito em meu potencial. Acredito na força que o universo me dá todos os dias. Eu sou potente e imparável. Nada pode me impedir de conquistar meus sonhos. Eu tenho confiança em mim mesmo. Eu creio que o melhor acontece em minha vida. Eu excluo do meu caminho tudo aquilo que tenta me parar. Na minha jornada, apenas há aquilo que me impulsiona a seguir em frente. Eu mereço ser feliz. Por isso, perdoe os meus erros do passado. Perdoe quem fui ontem e não carrego em meu coração bagagens pesadas de sentimentos ruins. Em mim, só há espaço para alegria, confiança e fé. Sou morada de todos os bons sentimentos e emoções. Eu levo luz por onde passo, inspirando as pessoas. Eu sou profundamente amado por quem convive comigo. Aceito-me exatamente como eu sou. Não mudaria nada em mim. Minha autoestima é alta, pois tenho apreço pela pessoa que me tornei. Liberto-me todos os dias das prisões emocionais. Não carrego comigo rancor, mágoas, tristeza. Carrego apenas felicidade, perdão e força. Mereço tudo o que há de bom na vida. Vejo o mundo pelos olhos do amor. Sou recompensado pelo universo por espalhar alegria. E tudo o que eu entrego, recebo em dobro. O universo limpa toda a escassez, o medo e a rejeição do meu coração. Sou uma pessoa querida por minha família, por meus amigos. Sou respeitado por meus colegas de trabalho. Minha presença é sempre valorizada em todos os lugares. Ao meu redor, só ficam as boas pessoas que querem o meu bem. Todos me olham com amor e admiração. Eu sou grato pela vida que construí até aqui. Reconheço meus esforços e me orgulho da pessoa que sou. Eu mereço conquistar meus sonhos e viver apenas o melhor desta vida. Não me preocupo com o que está além do meu controle. Coloco todas as minhas energias naquilo que eu mesmo posso fazer para alcançar minhas metas. Não perco tempo com o que não merece minha atenção. Concentro-me em mim mesmo e nos meus sonhos. Na minha vida não há espaços para distrações. Eu acredito em mim. Acredito no meu potencial. Eu acredito que vou viver apenas o melhor. Eu posso. Eu mereço. Eu consigo. Repita mais uma vez. Eu me amo. Independente do que os outros pensem ou falem de mim. Eu continuo me amando e me valorizando. Eu sou digno de ser amado, cuidado e respeitado. Por isso, cuido de mim com apreço e respeito meus interesses. Todos os dias escolho me amar, me colocar em primeiro lugar e fazer de tudo para conquistar meus sonhos. Celebro a minha individualidade, a personalidade que possuo e valorizo quem sou hoje. Todas as experiências do passado me fizeram na pessoa que sou e sou grato ao universo por isso. Eu atraio o amor para minha vida. Eu sou insubstituível, único e especial. Eu sou inteligente, forte e capaz. Todos os dias eu me torno melhor de todas as formas. A minha vida é próspera. Somente possuo motivos para ser grato. Eu entrego ao universo todos os meus planos, sabendo que ele cuidará para que eu continue recebendo apenas o melhor em minha vida. O universo conspira ao meu favor todos os dias. E eu confio no meu poder de criar a minha realidade. Os meus pensamentos são poderosos. O que eu acredito que vai acontecer, acontece. Todos os meus objetivos são alcançados. Eu acredito em meu potencial. Acredito na força que o universo me dá todos os dias. Eu sou potente e imparável. Nada pode me impedir de conquistar meus sonhos. Eu tenho confiança em mim mesmo. Eu creio que o melhor acontece em minha vida. Eu excluo do meu caminho tudo aquilo que tenta me parar. Na minha jornada, apenas há aquilo que me impulsiona a seguir em frente. Eu mereço ser feliz. Por isso, perdoe os meus erros do passado. Perdoe quem fui ontem e não carrego em meu coração bagagens pesadas de sentimentos ruins. Em mim, só há espaço para alegria, confiança e fé. Sou morada de todos os bons sentimentos e emoções. Eu levo luz por onde passo, inspirando as pessoas. Eu sou profundamente amado por quem convive comigo. Aceito-me exatamente como eu sou. Não mudaria nada em mim. Minha autoestima é alta, pois tenho apreço pela pessoa que me tornei. Liberto-me todos os dias das prisões emocionais. Não carrego comigo rancor, mágoas, tristeza. Carrego apenas felicidade, perdão e força. Mereço tudo o que há de bom na vida. Vejo o mundo pelos olhos do amor. Sou recompensado pelo universo por espalhar alegria. E tudo o que eu entrego, recebo em dobro. O universo limpa toda a escassez, o medo e a rejeição do meu coração. Sou uma pessoa querida por minha família, por meus amigos. Sou respeitado por meus colegas de trabalho. Minha presença é sempre valorizada em todos os lugares. Ao meu redor, só ficam as boas pessoas que querem o meu bem. Todos me olham com amor e admiração. Eu sou grato pela vida que construí até aqui. Reconheço meus esforços e me orgulho da pessoa que sou. Eu mereço conquistar meus sonhos e viver apenas o melhor desta vida. Não me preocupo com o que está além do meu controle. Coloco todas as minhas energias naquilo que eu mesmo posso fazer para alcançar minhas metas. Não perco tempo com o que não merece minha atenção. Concentro-me em mim mesmo e nos meus sonhos. Na minha vida, não há espaços para distrações. Eu acredito em mim. Acredito no meu potencial. Eu acredito que vou viver apenas o melhor. Eu posso. Eu mereço. Eu consigo. Eu. Eu. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.